E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou hoje a sabatinar o subprocurador Augusto Aras. Durante a sessão, Aras fez elogios a Lava Jato, mas também admitiu que a operação é um modelo passível de correções. Augusto Aras foi indicado pelo presidente Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República. Para ser oficializado no cargo, ele precisa ser aprovado pela maioria de votos no colegiado, que tem 27 titulares. Depois, a aprovação deve passar pelo plenário em votação, que deve acontecer ainda hoje. Lá, o subprocurador precisa de, no mínimo, 41 dos 81 senadores. Após ser indicado pelo presidente ao cargo, no início de setembro, Aras percorreu gabinetes de senadores em busca de apoios. E ele já conversou com 78 parlamentares. Vamos agora com imagens ao vivo da sabatina com Augusto Aras, diretamente de Brasília, na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos escutar um pouco. De julgar a Lava Jato pelos resultados. Mas gostaríamos também de lembrar que todo homem público é julgado também pelos meios. Os meios precisam ser considerados. Maquiavel não disse se os fins justificavam os meios ou não. E Frederico da Prússia tentou dizer que não se justificava. Mas nós sabemos que era muito mais fácil nós evitarmos as dificuldades que tivemos com a Lava Jato se nós tivermos certos cuidados, cuidados da lei. Prisões provisórias, o senador respondendo ao senador Humberto Costa, 282...